E no resumo da novela Poliana Moça, João vai ficar bem triste ao descobrir que a sua caneta, que ele guardava com tanto carinho, pois era um presente de Marcelo, acabou sumindo de sua bolsa. E é claro que irá sobrar para Eric o motivo do sumiço da caneta de João. Os dois começaram a troca de acusações e João dirá que Eric foi o responsável por ter pego a caneta que ganhou do professor de audiovisual. Poliana tenta defender Eric dizendo que não foi ele que pegou. E João acaba ficando irritado com a menina por proteger Eric. Então deixe aqui abaixo nos comentários o que vocês estão achando da novela Poliana Moça e da Morte de Marcelo. E se você gostou do vídeo já vai deixando aquele like, se inscreva e ative o sino das notificações. E se você gostou do vídeo já vai deixando aquele like, se inscreva e ative o sininho. E se você gostou do vídeo já vai deixando aquele like, se inscreva e ative o sininho.